Olha a pinha, olha a pinha, 5 por 10, 5 por 10 Olha a pinha, 5 por 10, 5 por 10 Só para ajudar no sustento da casa, eu tenho 5 filhos para criar Vai sustentar sua família com essas porcaria aí? Aí minha filha, vai caçar um emprego com essas pinhas aí Você não sustenta suas famílias não, viu? Bom, me ajuda, eu tenho 5 filhos para criar 5 pinhas custam só 10 reais Nossa, monstro, sua pinha é tão linda, tão bonita Eu vou levar, vai lhe ajudar Coloca um 5 para mim Eu quero essas bichonas mais bonitas aqui, ó Vou levar 5, é 10, não é assim Já que a senhora não tem sacola, eu boto aqui Ô, minha filha linda, meu Deus Ó, 10 reais para a senhora, ó Agora a senhora ajuda sua família Você ajudaria uma mulher nessa situação? Deixe sua opinião nos comentários Ai!